E aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje a gente vai dar uma olhada nos plugins bem legais que a Waves está lançando. Ainda não conferiu a promoção aqui dos plugins da Waves, confere no link da descrição aqui embaixo que vocês vão ter acesso a esse desconto super especial que vem ainda da Black Friday. Bom galera, a proposta do vídeo de hoje é fazer um overview geral e fazer vocês ouvirem a característica sônica de cada um dos plugins em diferentes materiais, guitarra e vozes. Para poder conferir os plugins é só você entrar nesse link que está aqui na descrição, primeiro link, que você vai poder conferir todos os plugins que a gente vai mostrar nesse vídeo. Bom galera, eu vou começar mostrando para vocês aqui esses plugins que fazem parte do pacote Modern Distortion Module, que faz parte de um pacote maior ainda de plugins de saturação e distorção da Waves, que são chamados de Distortion Trio. São basicamente um grupo com esses três aqui, mais um outro plugin que é o Abbey Road Distortion e o outro que é o BSEC. Bom galera, vamos começar aqui com esse material de voz, eu vou alternar entre um e outro, vocês podem ver já esses parâmetros gerais, vamos dar uma passada nos parâmetros gerais, eles tem um controle de input, de entrada né, que naturalmente quando a gente dá mais input e a gente está indo para uma outra célula que amplifica o sinal para saturar ele, naturalmente vai dar mais saturação ainda. Então esse input aqui de cada um dos três trabalha com mais saturação. Aqui a gente tem um High Pass Filter na entrada desse né, que daí a gente pode trabalhar com um slope né, um decaimento de menos 12 e menos 24, aliás, de 12 e 24 decibéis por oitava né, é basicamente isso tá. A gente tem aqui também vários controles muito interessantes que eu não vou entrar nos pormenores desses controles agora tá, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo né. São três plugins aqui, mas o outro plugin é bastante coisa, a Waves lançou um monte de coisa muito massa, uma variedade muito grande de saturações. A gente pode usar isso para percussão, para um monte de coisa, não só para vozes, não só para guitarras e assim por diante. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Esse aqui é o boost né, desse plugin e basicamente ele vai trazer mais amplitude ainda na célula de saturação. E aqui é basicamente o tone, uma cor né, e a gente pode botar eles todos em modo HD. Eu vou colocar eles todos em modo HD ó, eles tem todas, todos eles tem essa opção aqui de modo HD tá. E essa opção é bem bacana porque a gente consegue ter ali um tipo de comportamento do algoritmo né, ou do cálculo de como o plugin está fazendo isso, que funciona de um jeito um pouquinho mais moderno. Vai puxar mais processador, então se você está trabalhando com tempo real, é legal você desligar essa opção HD aqui tá, e trabalhar com ela mais rápida. Todos esses plugins são rápidos de verdade, eu garanto para vocês que eles são muito bacanas para gravar também. Eu vi aqui que ele consegue rodar com o buffer size bem baixo tá. Bom, vamos fazer o seguinte, essa temperature aqui vai estar presente em todos eles né, então também vamos pular direto para ele, que vai ser basicamente o tipo de característica que a gente vai ter da saturação. Se ela vai ser um pouquinho mais quente assim né, e um pouco mais fechada, um pouco mais embolada, ou se ela vai ter mais definição com os transientes mais claros. O que acontece quando a gente satura um sinal né, a gente eleva o nível RMS dele a um ponto muito grande, a gente provoca né, basicamente uma sensação de maior compressão, então isso traz mais loudness também. Por mais que você tenha o mesmo nível de pico para os dois sinais, você vai ter uma sensação de loudness maior depois de saturar, porque ele vai trazer vários harmônicos né, e vai saturar, vai aumentar a amplitude do sinal a um ponto em que ele vai ficar mais comprimido de fato tá. Então, independente do tipo de saturação, distorção, fuzz, overdrive ou o que você for usar, você vai realmente precisar prestar bastante atenção nesse aspecto. Bom, vamos começar aqui com o material de voz, eu acho que esse fuzz aqui não encaixa muito bem para esse material, mas você pode usar isso de uma forma criativa, sei lá, na mix, então. Mas esses outros dois aqui eu acho que encaixam muito bem em alguns exemplos. Vamos começar aqui com esse cara aqui, que basicamente é o screamer, uma espécie de tube screamer né, pelo que eu tô entendendo aqui, eu tenho que olhar direitinho mais especificamente o manual dele, mas vamos dar uma ouvida aqui na característica que ele vai trazer para o material dessa voz. É um berro, um heavy metal, um rock'n'roll bem pesado, é meio psicodélico e essa parte aqui é bem pesada. Vamos dar uma ouvida aqui, sem o plugin, com o plugin. Massa né, dá para fazer um monte de coisa, inclusive com outros materiais, não só com voz tá. Agora vamos dar uma ouvida nesse fuzz aqui, para a gente poder fazer uma comparação. Agora eu já dei bypass nele aqui ó, estão vendo tá laranjinha, significa que ele tá fora ali do caminho né, do processamento do sinal. Agora vamos deixar só esse cara ativado e vamos dar uma ouvida com ele. É, a gente pode trabalhar um pouquinho essa frequência média aqui, ele tem três tipos de filtro né, bem como esse aqui, ele também tem três tipos de equalizações tá, e basicamente a gente pode chegar e tirar um pouquinho do médio, agudo, para poder não trazer tanto esse harshness aqui tá. Mas eu vou tirar um pouco do agudo mesmo, vamos dar uma diminuída nele. E a gente tem alguns tipos né, de processadores aqui, a gente trabalha basicamente inserindo uma sine wave ali no sinal, é bem interessante, satura ela ou não, dá para fazer várias coisas bem interessantes aqui nesse plugin. Se aumentar o ganho ele vai saturar muito, muito mesmo, eu vou diminuir um pouquinho o output, para a gente não ter uma mudança muito grande né, entre o som não processado pelo plugin com o processamento do plugin. Vamos dar uma ouvida de novo. Então ele é para coisas realmente muito saturadas, se você tem alguma guitarra com black saba, alguma coisa assim, um fuzz realmente muito forte, muito presente, esse cara aqui vai funcionar muito bem tá. Ele tem várias opções, ah é um pouquinho mais sutil. E a gente pode trabalhar também com o mix knob aqui, tá. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais de definição para ele, já que eu tirei um pouco do agudo, porque os transientes do agudo ficam pulando um pouco quando a gente trabalha com esse temperature, muito para cá né, para poder dar mais definição para as vogais, para as sílabas, para as coisas onde tem mais definição na nossa percepção, né, psicoacústica. Então aqui eu vou tirar um pouquinho das frequências agudas e vou trabalhar com esse temperature aqui. Então vamos blendar só um pouquinho dele no sinal. Interessante né. Bom, agora vamos dar uma ouvida no outro cara, esse aqui é o Overdrive né, ele é bem interessante tá. Bom, vamos dar uma ouvida agora como é que fica o som com esse cara aqui. Basicamente a gente vai ter um outro tipo de saturação né, no caso é um Overdrive aqui tá. E eu estou usando a temperatura dele baixa também para poder dar mais definição para a voz tá. Eu vou fazer aqui uma ênfasezinha com esse filtro B, eu gostei bastante no médio grave, para ficar um pouco mais aveludado a voz e não ficar só áspera. Eu tirei bastante do agudo como vocês podem ver tá. Ele tá no moderado aqui e a gente vai ouvir. Vamos lá. Massa né. Eu gostei bastante desse cara aqui para vozes também. Principalmente filtrando assim, deixando ela mais média tá. Eu trouxe um pouco mais de high mids né, de médio agudos. E reparem que eu gostei bastante desse filtro B aqui nele. Vamos dar uma mudada aqui nos filtros para a gente poder perceber bem essa diferença que é essa mudança de filtro traz tá. Mais áspero né, mais médio agudo e agudo. Mais agudo na verdade. Bonito esse né, encorpado também. Esse é um pouquinho mais balançado entre os dois. Então muito interessante essa opção de saturação. Você pode trabalhar com mix knob também, saturar muito mais. Se quiser trabalhar um pouco mais com lo-fi, tirando um pouco os graves e os agudos né, dá para fazer isso também. Tirar um pouquinho desse high mid. Mas reparem que isso muda a quantidade de sinal que vai para o circuito de saturação. O que é muito interessante e que a gente vai ver também que a gente tem essa opção e algumas outras no próximo plugin, que é o Abbey Road Distortion. Bom galera, o Abbey Road Distortion ele já tem uma outra característica completamente diferente porque ele é baseado num dispositivo da Abbey Road né, usado pela EMI tá, para poder provocar distorção né, saturação no sinal. Na verdade a ideia dele começou com esse cara chamado Compander aqui, estão vendo? Esse Compander ele basicamente ele fazia o seguinte, ele fazia uma compressão no sinal, filtrava o sinal e depois ele trazia um Expander. Isso era feito para poder tirar um pouquinho do ruído das fitas né. Era uma técnica que eles tinham com um dispositivo específico, eles perceberam que isso provocava uma certa saturação, um THD interessante né, uma distorção harmônica total interessante tá, que é o que eu chamo de THD toda hora né, a galera foi perguntando o que é THD? THD é distorção harmônica total. Então é bem interessante porque a gente consegue trabalhar com esse ratio dele aqui, que faz com que a gente tenha uma saturação um pouco mais grave ou um pouco mais aguda. Eu vou fazer um outro vídeo mais aprofundado de cada um dos plugins que a gente viu aqui e também desse cara aqui tá, então agora eu vou dar só um overview e vocês vão entender bem. Bom, a sessão de equalização que eu mencionei antes tá, é essa aqui do lado. Uma coisa que eu acho muito legal em todos esses dispositivos é que eles tem a opção de ser Mid-Side, estão vendo? Aqui a gente tem como trabalhar só com Mid, só com Side, só com Estéreo. No caso aqui eu tô com uma Track Mono e daí eu não tô com essa opção habilitada, mas você pode fazer isso em qualquer outra Track Estéreo tá. Bom, a gente vai trabalhar aqui com esse equalizador também e esse equalizador ele vai fazer com que você tenha mais input de algumas frequências né, pra sessão de saturação que é esse Compander aqui tá. Bom galera, então a gente vai ter aqui na sessão de saturação a gente vai ter o TG12345 que basicamente é um tipo de saturador transistorizado né, é de um dos primeiros consoles transistorizados que EMI fez né, que aliás que eu acho que é o primeiro console transistorizado que existiu e aqui a gente vai ter o HEAD que é um console valvulado, então é um outro tipo de saturação muito diferente tá. E aqui nessa sessão de equalização a gente vai poder mandar mais ou menos por input dessa sessão de saturação tá, é de cada uma das frequências. Então aqui no caso eu botei um pouquinho mais de agudo, tirei um pouquinho do agudo, tirei um pouquinho do grave e aumentei um pouquinho o grave na saída, depois pra que o grave não saturasse muito e o agudo distorcesse um pouquinho mais tá. Você pode fazer justamente o contrário no 808, vamos supor, distorcer bastante o grave, enfim, vão ter várias opções pra você trabalhar aí tá. Aqui a gente escolhe qual a frequência de corte que esse compender tá fazendo, porque como eu falei pra vocês, ele comprime o sinal, filtra e depois de filtrar ele faz o que? Ele aplica um expander no sinal tá. Então vamos dar uma olhada como é que tá essa voz nessas opções aqui tá. Eu vou botar aqui pra vocês verem e é isso aí, vamos lá. Paranoia! Sem ele. Paranoia! Com ele. Paranoia! Bem aveludado né, ele puxa um certo grave, isso nessa opção aqui do transistorizado. Agora eu vou botar no valvulado, vamos ouvir como é que fica. Paranoia! Paranoia! Massa né? Agora eu vou trabalhar com esse ratio aqui que basicamente é a aplicação desse compender, dessa saturação aqui né, da faixa de frequência onde vai tá a saturação, e vai ser aplicado também um expander, enfim, é bem complexo né, comprime, filtra e faz um expander. Aí essa faixa de frequência a gente vai variar aqui, então basicamente se eu aumentar esse ratio aqui dele, uma espécie de ratio né, ele vai ter o que? Ele vai ter um tipo de saturação mais aguda né, vamos dar uma ouvida. Paranoia! Paranoia! Outro extremo. Paranoia! Ele é mais sutil do que os outros, mas ainda assim é bem clara, bem evidente a distorção né. Se você não tiver com um sistema legal, é com o ouvido minimamente treinado, talvez você tenha alguma dificuldade para ouvir, mas precisa estar com um sistema de monitoração legal para poder ouvir todos os exemplos que a gente dá aqui com os plugins tá. Vamos fazer o seguinte, agora eu vou basicamente exagerar bastante essa saturação para vocês ouvirem, e a gente vai ter um controle de blend aqui né. Paranoia! Gostei. Vamos diminuir um pouquinho esse mix knob, aliás vamos diminuir um pouquinho o blend, o sinal com o compander e sem o compander né. Paranoia! Paranoia! Massa né. Agora vamos tirar um pouquinho desse mix knob aqui. Paranoia! Paranoia! Agora vamos fazer o seguinte, vamos botar esse no TG aqui, tá, o saturador. Paranoia! Paranoia! Uma saturação mais rápida né, uma coisa mais agressiva, mais rápida né. Essa aqui já é um pouquinho mais sutil. Paranoia! 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 Dela pra saturar um pouco mais lento né. E aqui com a saturação desligada. Paranoia! Paranoia! Aí a gente só tem o som do compander aqui né. No sinal e obviamente esses equalizadores todos aqui, tá bom? Então galera, isso é o geral, espero que vocês tenham curtido. Bom galera, vamos dar uma ouvida agora numa guitarra pra gente ver como esses efeitos se aplicam também nela, tá? Eu botei aqui, já eles com os satins né, num ponto que eu achei legal. Vamos dar uma ouvida pra comparar. Tentei balancear um pouquinho, diminuindo um pouco o output, pra vocês não terem uma sensação de muito loudness toda vez que eu dou play. Vamos lá. Legal né? Vamos dar uma ouvida agora. Agora vamos dar uma ouvida no fuzz galera. Não é exatamente pra esse material, seria mais pra um riff e tal, mas vamos dar uma ouvida pra ver o que vocês acham. Interessante também né? Então vocês podem aplicar todos esses efeitos aí e também o Abbey Road Distortion, pra às vezes salvar uma guitarra que às vezes vocês não estão achando que o som tá tão legal. Vamos dar uma ouvida agora nele, pra gente poder comparar. Vamos dar uma ouvida agora. Massa. É isso então galera, se vocês curtiram o vídeo dê um like aqui embaixo, se vocês não curtiram dê um dislike, não tem problema. E também não se esqueçam de apertar o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo. Um grande abraço e até mais, tchau tchau.